Olá, graça e paz, o Senhor te abençoe. Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que está a sua fé? A fé nesse tempo de tantos desafios, quanto tem sido nessa fase de isolamento, de pandemia, de quarentena, de crise financeira, crise econômica, não só no nosso país, mas pelo mundo afora. Como é que eu posso analisar a minha fé e saber se eu estou bem para suportar tantos desafios? Nós poderíamos nos espelhar em tantos homens e mulheres da Bíblia, mas eu quero pegar no salmista Davi, ele tem uma fala no Salmo 23, Salmo 23, o famoso Salmo 23, O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, leva-me junto às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu santo nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, preparas uma mesa farta diante de mim, na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e para sempre habitarei na casa do Senhor, aleluia. Eu quero pegar esse versículo 6, quando ele diz assim, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e para sempre habitarei na casa do Senhor. Coisa linda isso aqui. Nesse tempo que Davi fez esse Salmo 23, ele estava no campo, pastoreando as ovelhas do pai dele. Ali totalmente isolado, afastado, no meio do mato, cuidando de ovelhas. Mas eu entendo que ele estava ali, mas o coração dele almejava o galardão do céu, almejava a recompensa do céu, almejava as promessas que Deus havia feito. Então ele dizia assim, bondade e misericórdia me seguirão, para o resto da minha vida e para sempre habitarei na casa do Senhor. Recebe essa revelação para o seu coração. Talvez o seu corpo esteja no cenário crítico, de crise, de situações difíceis, Mas não importa onde o seu corpo está. O que importa é onde o seu coração está. Davi tinha o corpo ali, no cenário de luta, de rejeição, porque se formos olhar a história de Davi, era um menino rejeitado pelos pais, pela família, porque qual é o pai que permite um filho ficar no meio de um mato, sozinho, cuidando das ovelhas, onde há urso e onde há leão. Então certamente Davi era um menino bem rejeitado. Mas esse cenário que ele vivia não o afetava, porque o coração dele estava no trono. Ele almejava as coisas do alto. E a Bíblia nos fala, Ei, se a nossa esperança em Cristo for apenas para as coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis entre todos os homens. Portanto, aonde que está o seu corpo? Está num tempo de crise, as circunstâncias estão difíceis, mas não importa onde você está. O que importa é onde o seu coração está. Então, foque naquilo que Deus tem para a sua vida, foque nas promessas de Deus, fica firme, leva o seu coração para o trono, leva o seu coração para Jesus, leva o seu coração para as promessas de Deus, leva o seu coração para as recompensas que Deus tem para todo aquele que perseverar até o fim. É como se o seu coração fizesse uma pergunta para o seu corpo, ou se o seu coração dissesse algo para o seu corpo, olhasse para o seu corpo e dissesse assim, Corpo, fica tranquilo, em questão de dias, em breve, você estará onde eu estou, porque Deus realiza o desejo do coração. Amém? Então, se o seu coração está nas coisas do Senhor, ainda que o seu corpo esteja num cenário crítico, de dificuldade, é questão de tempo, o seu corpo vai chegar onde o seu coração está. Papai do céu realiza o desejo do coração, e não do corpo. Então, fica firme, persevera na fé, segura a onda, olha, mantenha-se firme, foca, tenha a sua visão focada, focada naquele que é o consumador da sua fé, e creia que em questão de tempo, o seu corpo vai chegar aonde o seu coração está. O seu coração, muitas vezes, ele precisa estar lá no Senhor, para trazer um entendimento claro para você. O meu corpo paga aluguel, mas o meu coração está na casa própria. O meu corpo está desempregado, mas o meu coração me vejo empregado. O meu corpo, eu sou funcionário, mas no meu coração, eu me vejo dono do meu próprio negócio. O meu corpo, eu estou a pé, pegando ônibus, mas o meu coração me vê no meu carro próprio. Então, ou seja, ponha o seu coração nas coisas de Deus, que em breve, Deus que realiza o desejo do coração, vai trazer o seu corpo para juntos, onde está o seu coração. Que Deus te abençoe, e até a próxima, se Deus permitir. Deus te abençoe, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto